Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico do esporte, mais um vídeo aqui no canal. Caiu de paraquedas aqui agora, se liga que toda terça, quarta, quinta e sexta, às seis e meia, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Temas muitas vezes escolhidos por vocês e vez ou outra eu trago um tema que eu julgo como mais relevante. E o tema de hoje será colesterol alto, o que fazer? Pra isso, eu trouxe aqui a minha amiga médica endocrinologista, vou deixar que ela se apresente. Fala aí, Gabi. E quem é você? Olá pessoal, meu nome é Gabriela Arendes, sou endocrinologista, como o Danilo me apresentou. E aqui vamos abordar hoje sobre o colesterol alto. Vamos nessa. Por que eu julguei como interessante esse tema? Eu tenho colesterol alto. Mesmo tendo um bom estilo de vida, mesmo tendo um bom hábito alimentar, eu pratico exercício pelo menos cinco, seis vezes por semana, há quase seis anos já, e meu colesterol veio alto. Então, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Tô vestindo uma fantasia do leigo. Eu vou trazer as dúvidas, os questionamentos de vocês para a especialista aqui do assunto no dia. Por que isso acontece? Danilo, isso é a pergunta que o paciente faz mesmo pra gente no consultório. Tem a parte genética que mesmo com toda a mudança do estilo de vida, a gente não consegue tirar. Ninguém tira o DNA ali do sangue, né? Então é assim, é o colesterol alto. Exatamente. E só pra gente pontuar alguns detalhes, o meu perfil do colesterol é justamente isso. O HDL, um pouquinho mais alto. O LDL, elevado. E meu triglicerídeo, baixinho. Isso aqui remete que é, de fato, mais um componente genético do que adquirido. Um ponto importante da gente reforçar, né? É as metas do colesterol. Vai ser o mesmo número pra todo mundo. Precisa ter um paciente que a gente tem que ter mais atenção. E principalmente assim, me colocando como um paciente. O que fazer comigo? Eu vou precisar tomar remédio de colesterol minha vida inteira. Tenho 34 anos. Preciso tomar recolesterol até se eu viver, Deus queira, né? Meus 90, 95, por que não 100 anos. Ou será que em alguma fase da minha vida eu posso dar uma descansada ali? Por quê? Esse tratamento com essa estatina pode dar algum efeito colateral? Questões de demência? Então assim, as pessoas têm muito esse questionamento. Vamos lá. Primeiro ponto. A meta é a mesma pra mim, sem doença, do que pra um paciente mais idoso, que tenha outras comorbidades, ou não? Tem alguma diferença? Tem diferença, sim. Danilo, a primeira coisa que eu pergunto é, qual que é a sua história familiar? Tem alguém na família que teve infarto cedo, ou teve derrame, que é o AVC cedo? Isso tudo vai contar pra gente estabelecer qual é a meta do colesterol. E avaliação também, se não tem nenhuma complicação, seja no rim, alguma alteração no organismo que vai fazer a gente modificar a nossa meta de colesterol. Então você, um paciente jovem, se não tiver nenhuma história familiar, a sua meta de colesterol não vai ser tão agressiva pra gente abaixar aquele número do colesterol em relação a um paciente idoso que já tem uma longa história de vida com complicações de doença, bem provavelmente. Aí eu fiz umas perguntas, mas eu vou colocar um ano e meio aqui. Por que tratar o colesterol, né? Qual é o problema? Se assim, eu não sinto nada. Eu não tenho nenhuma dor, eu não tenho nenhuma alimentação pra minha prática de exercício, então por que que eu tenho, só pra nortear vocês aqui, eu fiz por 3 anos consecutivos, meu LDL veio 178, 180, 183. Aí, rapaz, eu não vou dar mais chance não pra esse negócio, vou ficar esperando porque a meta seria a partir dos 190, mas assim, tá muito alto, certo? Pra um paciente jovem que de fato assim, minha mudança de estilo de vida que eu podia fazer eu já fiz, então eu comecei a usar a estatina. Mas por que eu preciso fazer isso? Por que na verdade eu fiz isso? Você fez por quê? O nosso objetivo é reduzir essas doenças crônicas que é gerado pelo colesterol alto, como o AVC, o infarto, isso ao longo de 10 anos. Então, por quê? Deixa eu citar um exemplo pras pessoas entenderem. O colesterol, ele vai ser como a gordura que tem no cano de pia, que entope a pia. Então, ele vai acumulando ali ao redor e vai inflamando a artéria, o endotélio. E isso vai gerar o entupimento, a inflamação vai gerar todo o entupimento ali daquela artéria, que é como se fosse o cano de cozinha. Então, um cano entupido não vai levar sangue para os vasos, para os órgãos. Então, isso daí vai levar a complicações como o infarto, o AVC. E o objetivo do uso da estatina é reduzir essas complicações a longo prazo. Então, embora você é jovem, faça uma mudança do estilo de vida, ou já tenha uma mudança do estilo de vida, tem uma parte genética ali que a gente não consegue modificar. Então, precisa usar remédio de colesterol. E te digo mais, é para o longo tempo, então é para o resto da vida. Já adiantou aquela outra pergunta que eu fiz, né? Um parêntese que eu acho interessante só de reforçar, né? Você iniciou sua mudança do estilo de vida. Você faz uso da estatina. E aí, por mais que aquele número absoluto não tenha uma grande alteração, o que é que o exercício faz nesse perfil do LDL? Esse LDL, que é esse colesterol ruim, que faz as alterações aqui, né? Que a Gabriela citou, é uma molécula altamente oxidativa. Então, a gente não tem como diferenciar qual LDL é mais oxidativo ou menos oxidativo. Mas o exercício, ele transforma essa molécula em uma menos oxidativa. Então, aquele número absoluto fica com a menor capacidade, como ela citou, de entupir a artéria. Então, ela é como se ficasse mais inofensiva. A base do tratamento não é só a medicação. Ela é o ponto-chave. Mas a gente precisa fazer exercício, precisa ter uma mudança do hábito alimentar, porque aqui a gente vai começar a diminuir tanto esses valores absolutos, quanto essa parte de capacidade de lesionar esses vasos e impedir essa boa distribuição dos canos. Então, fecha esse breve parênteses. Pra gente contextualizar, né? Como eu fiz o questionamento anteriormente. Se eu usar estatina, o meu mais longo prazo, eu vou ter demência? Porque isso é um questionamento recorrente. E existem terapias alternativas? Por exemplo, quando eu fiz o vídeo que eu citei aqui, eu vi muitos comentários, inclusive até de colegas, né? Você vai cair nessa da estatina? Estatina da demência? Ou então, você não vai tentar nenhum tratamento alternativo? Pensar num ômega 3, uma coezima Q10? O que é que tem de evidência que realmente torna essa molécula do LDL menos oxidativa e uma menor quantidade absoluta? Primeira pergunta, só pra... Porque eu acabei me empolgando aqui, né? Dá demência? A estatina, ela não vai dar demência, Danilo. Pelo contrário. São os microinfartos, os microentupimentos das veias que vão gerar a demência. Então, o nosso objetivo é o contrário. É a gente reduzir a demência através do uso da estatina. Então, eu tô me protegendo. Com certeza. Graças a Deus. E tem alguma coisa que eu possa fazer antes da medicação? Ou eu fiz uma escolha correta? Por exemplo, tento ômega 3, tento coenzima Q10, antes de iniciar a estatina? Então, voltando lá, Danilo. Na avaliação inicial que a gente faz, se a gente definir pelo seu risco cardiovascular, qual que vai ser sua meta de LDL, já tem que iniciar a estatina. Essas outras substâncias, embora elas tenham, na teoria, um benefício, mas na prática não tem nenhum estudo que comprove que vai realmente reduzir o estresse oxidativo. Então, nada substitui estatina. E uma vez definido o uso da estatina, tem que ser ela. Não tem alternativas para tratar o colesterol alto, sem ser a estatina. É que ele promete muito e entrega pouco, né? Com certeza. Mais um ponto interessante, né? Que os próprios pacientes chegam com dúvidas em relação à dor muscular. O quanto que a estatina é capaz de gerar esse efeito colateral e o quanto que esse efeito pode inibir, por exemplo, a minha performance, o meu resultado. Danilo, a resposta para essa pergunta é depende do organismo do paciente. Como qualquer medicação pode ter efeito colateral. E um deles é a mialgia, mas são eventos raros. Então, não quer dizer que você usar estatina, você vai ter a dor muscular, que é a mialgia. Então, quando, se você tiver algum desses sintomas, a gente tem que reavaliar a dose, se a gente troca de classe, mas não é impeditivo para usar e nem vai atrapalhar o seu desenvolvimento, o uso da estatina. E eu falo por conhecimento de causa, sentir nada, tá? Não teve nenhum impacto negativo, vida que segue. Se você começar a olhar bula de remédio, você não usa nenhum remédio. Com certeza, nem te pirou, né? Exatamente, né? Tem que estar descrito, mas não é porque está descrito que vai acontecer. E existem os efeitos, né? O efeito placebo, o efeito nocebo. Então, assim, o simples fato de você achar que uma medicação pode te dar um efeito colateral, a chance desse efeito acontecer, ele aumenta. Então, olha, não fique se automedicando. Não olhem bula de remédio, né? Por conta própria. Busquem avaliação profissional para avaliar o caso de vocês. Façam avaliação pré-participação. Por quê? Você tem essa possibilidade, essa chance, de fazer um controle de danos entre doenças que não causam sintomas, né? Queixas, como pressão alta, colesterol alto, a glicemia alterada, desgastes articulares, que tem uma correlação com sobrepeso, obesidade, sedentarismo. Então, é de bom tom que você tenha um médico que te acompanhe, que tenha um seguimento para você. E assim como eu fiz esse bate-papo aqui com a Gabriela, eu vou deixar o link, né? Do atendimento, do agendamento de consultas para quem se identificou, para quem tem alguma doença relacionada à parte metabólica, que conheça a Gabriela profissional, inclusive tem no canal dela aqui também, né? O Peso em Pauta, que ela está compartilhando um bocado de conteúdo, de informações extremamente valiosas aí para cada um de vocês. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário sobre esse tema ou outros que possam vir a ser temas aqui do canal, joga aqui nos comentários, não esquece, faz a inscrição, ativa o sininho e vamos para o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma